É isso aí pessoal, domingo 8 de setembro de 2019, bike vlog pelas ruas de Santos, estou aqui na avenida Portuária, bem aqui no comecinho, finalzinho da avenida Pedro Lessa, que é o tema deste Pelas Ruas de Santos. A avenida Pedro Lessa, que é uma avenida que liga aqui, como vocês estão vendo, a avenida Portuária ao Canal 4 e vice-versa, ela é uma avenida que foi urbanizada bem antes do que muitas avenidas de Santos, por exemplo, a avenida Afonso Pena. A Pedro Lessa era uma avenida já urbanizada, enquanto que a Afonso Pena era ainda um areião nos anos 60. Então é uma avenida que teve aí o seu passado com muita coisa interessante para ser dita. Por exemplo, a numeração da avenida Pedro Lessa. Atualmente, por exemplo, aqui a gente está em torno do número 85 a 71, só que o que acontece? Houve, a gente vai, vamos ver se eu acho, uma outra numeração, porque esta avenida, ela de fato, ela não começava aqui a numeração, começava na avenida Senador Dantas, porque a Pedro Lessa só ia até a rua Senador Dantas, depois de lá não existia ainda a avenida, ou a rua. Então a numeração começava lá e terminava aqui. Com a mudança de mão, vamos dizer assim, não mudança de mão, a ampliação da avenida até o Canal 4, como ela começava na Senador Dantas, não teria como colocar um número negativo. Então eles solucionaram, né, essa numeração, ao invés de começar na Senador Dantas, foi renumerada começando ali na portuária. Existem algumas casas antigas que tem os dois números, vamos ver se eu encontro algum lugar que tem os dois números. A avenida Pedro Lessa também, por ter sido urbanizada antes, da Afonso Pena, era uma avenida que já tinha bondes. A Afonso Pena foi uma avenida que nunca teve bondes. E, por exemplo, aqui é a, olha, a rua Cipriano Barata. Aqui foi o último ponto final dos bondes da linha 19. Exatamente. Por que eu falo o último ponto final? Porque a linha 19, ela foi sendo ampliada com o passar do tempo. Então aqui, o bonde 19 terminava aqui, saiu um pouquinho da avenida, só para contar essa historinha. E ele fazia o retorno, não pela própria Pedro Lessa, e sim pela rua Moema. Por quê? O que acontece? Ó, é essa aqui, ó. Vamos ver que rua que é essa aqui, essa aqui. Tá vendo? A rua Alfaia Rodrigues. É. A Alfaia Rodrigues. Ah, é. Ele vinha pela Alfaia Rodrigues e depois ele voltava para Pedro Lessa pela rua Moema. Retornava pela rua Moema, exatamente. Por quê? Porque não havia trilhos duplicados. Quando implantaram os trilhos da avenida Pedro Lessa, em muitas partes era apenas um trilho só. Então uma linha só, vamos dizer assim. Então a linha de bondes vinha daqui, entrava aqui, a volta seria pela Alfaia Rodrigues e depois retornava na Pedro Lessa. Alguns trechos da Pedro Lessa tinham trilhos duplicados. Os trilhos, o bonde não vinha pelo centro da avenida, ele vinha por uma das pistas, vamos dizer, para a pista de lá. Quando havia o trecho duplicado, obviamente que havia o trilho aqui nesta pista. Vamos ver se eu acho, voltando à numeraçãozinha que eu falei para vocês. Alguns anos atrás eu via isso aí. Não sei se... Olha. Outra coisa também que houve, é a mudança que houve também, foi porque a numeração em Santos das Casas são por casas, né? Mas excepcionalmente, na Pedro Lessa, com essa mudança, foi feita a troca para metros. Então a numeração foi determinada por metros, aproveitando essa mudança aqui. Então, havia essa confusão. Então aqui, vamos dizer assim, por aqui circulava a linha, como eu falei para vocês, de bondes 19. Mais adiante ali, mais linhas de bondes haviam. E olha, hoje é domingo, é um dia que eu consigo fazer esse bike vlog aqui. Porque eu não me arrisco a andar de bicicleta num dia de semana. Porque é muito movimentada a avenida. É domingo, então. Um dia tranquilo. A gente até pode arriscar o meio da avenida aqui. Queria agradecer a você que sempre curte, compartilha, dá sugestões. Você que sempre está aqui dando opiniões, sugerindo. A pessoa fala, ah, eu estou saudades do bike vlog. Eu leio todos os comentários. Eu tenho que pegar um dia para responder com calma. Porque eu não consegui responder para vocês. Porque eu quero dar uma resposta. Mas eu leio porque vem as notificações para mim no celular. Então eu queria agradecer. Então às vezes eu não respondo na hora. Mas depois eu vou responder. Continuando aqui. Avenida Pedro Lessa. Já chegando no canal 6. Então uma coisa interessante que a gente voltou a falar sobre os bondes. É que o bonde, ele ajudou a desenvolver a Avenida Pedro Lessa comercialmente. Porque uma linha de bondes vai trazendo o desenvolvimento para a cidade. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu em Santos, em cidades que tiveram bondes. Porque o bonde chegava onde o carro não chegava. As vias às vezes não tinham, vamos dizer assim, asfalto ou pavimentação. Mas os trilhos de bondes estavam por lá. Então é interessante a gente pensar por esse aspecto. Então vocês notem como tem bastante comércio aqui na Avenida Pedro Lessa. Aqui um detalhe que eu vou falar para vocês. Aqui é o mercado extra. No passado já foi barateiro, compre bem, peralta. Mas antes de haver esse supermercado, aqui havia um cinema. Que era o Cine Brasília. Um dos cinemas de bairro que havia em Santos. Então, Cine Brasília. Vou falar para vocês que eu assisti, quando eu era criança, o King Kong aqui. King Kong não, a versão preta e branca. A versão que eu ouvi, acho que foi com a Jessica Lange, não sei. Bom, assisti aqui, era o Cinema Brasília. Como aconteceu em vários lugares, os cinemas se transformaram em igrejas ou supermercados. Que foi o caso aqui. Temos aqui a agência Bradesco. Também bem antiga, a agência 518, se não me engano o número dela. É bem antiga. Hoje em dia o Bradesco tem, sei lá quantas agências aí. Enfim, temos a Avenida Pedro Lessa. Um detalhe também interessante da Pedro Lessa, é que como ela é uma avenida que foi construída aí há muito tempo, ela conserva ainda chalés. Chalés são essas casinhas de madeira ali, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma, que é bem característica. Só espero que a bateria não acabe. Se acabar no meio a gravação, vocês já sabem que acabou aí. E paciente. Estamos passando agora, vamos chegar aqui na Rua Felipe Camarão. A Rua Felipe Camarão tem uma importância interessante para o estudo dos bondes, porque era o retorno dos bondes que saiu daqui da Pedro Lessa e iam para a Praça Senador Correia, que fica ali à direita, atual Praça Nossa Senhora Aparecida, onde fica a igreja Aparecida. Então havia linhas de bondes que justamente faziam o ponto final. O 19 chegou a fazer ponto final lá, depois foi expandido até se criando barata, como eu falei para vocês. 39, 25, enfim. Muitas linhas de bondes que faziam o ponto final lá. Aqui nós temos a... Vamos chegando aqui na Rua Monte Alverne, lá à frente. Aqui, vocês veem, estou na numeração 1100, sinal que já estou aí a mais de um quilômetro, né, do começo. A Rua Monte, como eu falei para vocês, que os bondes saíam da Pedro Lessa para chegar na Praça Senador Correia, que é a Praça Nossa Senhora Aparecida atualmente, e eles retornavam por aqui, que é a Rua Monte Alverne. Então a Rua Monte Alverne era o retorno dos bondes. Como eu falei para vocês também, nem todos os lugares da Pedro Lessa eram duplicados. Então o bonde ia, quando estava vindo um outro bonde lá à frente, tinha que esperar, né, num desviozinho. Porque havia previsão, claro, de haver duplicação, né. Só que acabou, com a decadência dos bondes, acabou aí não havendo essa duplicação. Aqui havia um posto de gasolina, se transformou no supermercado dia. Quem lembra aqui da Pedro Lessa, lembra que aqui era o supermercado, era um posto de gasolina. Estamos aqui, olha, loja tradicional, Cia Cous, com imóveis, enfim. São comércios que foram sendo atraídos aí, justamente por essa vocação comercial da Avenida Pedro Lessa. A gente está aqui, olha, se você olhar aqui para lá, você vai ver o BNH. Então a gente está paralelo aqui também, e é um dos motivos da Pedro Lessa ter aí um grande afluxo comercial. Devido a grande, a numerosa população que mora no BNH e também nas ruas próximas, né. Bom, ainda não achei nenhuma ruazinha, nenhuma casa contendo as ruas numerações. Mas eu vou achar. Eu sei que lá no trecho mais antigo tem. Então quem passa por aqui, hoje, Domingo, um dia tranquilo, mas dia de semana é o engarrafamento. É uma via bem movimentada. Bastante movimentada. Bastante movimentada. Aqui tem a Alpharmacete, com uma famosa rede de farmácias de manipulação, que existe aqui. Agência do Correio. Os Correios aqui, agência bem antiga, não é franqueada. Agência, eu acho que é assim, é a agência original dos Correios. Restaurante Regina, também bem tradicional aqui. E aqui o cruzamento com a rua Alexandre Martins. Vale uma observação especial, porque a Alexandre Martins, justamente, era uma via que ligava os bondes da linha 39. Eles saíam da praia e, justamente, chegavam até a Peduleça, por aí, pela rua Alexandre Martins. Alexandre Martins também é a rua do shopping Praia Mar, do INSS, né, Denis Santos. Fica na Alexandre Martins. E ela vai até a Afonso Pena. Então, é uma via, uma rua bem importante, inclusive, até em termos de comércio. Bom, eu vou parar o vídeo aqui, porque a gente vai acabar a bateria. Eu vou continuar numa segunda parte. Ok? Nesse dia 8 de setembro de 2019, Bike Vlog pelas Ruas de Santos. Estamos aqui na rua Alexandre Martins, com a Avenida Pedro Lessa. Grande abraço e até a próxima.